Música Valeu gente, eu quero dizer pra vocês né Que é um prazer muito grande estar juntamente com todos vocês Com essa galera né Que vem levando a gente a loucura né Com certeza a gente fica sem saber nem até o que falar Porque vocês são tudo em nossas vidas né Em nossa carreira Então essa vai especial Aí pra galera do fã clube Eu quero ver cada galera do fã clube aqui Que marca a presença O Mundial Júnior né Essa vai com muito carinho pra vocês né O telefone tocou E eu fui atendido Era o meu amor Ele ligou pra me dizer Que encontrou alguém Ele dá muito prazer E amor entre nós Não existe mais O que passou Ficou Eu fui atendido Eu fui atendido Pensando em nós dois Por te me apaixone E o que vou fazer depois Nunca pensei que um dia Você fosse me deixar Só quero dizer para você E pra sempre vou te amar Amor, pare pra pensar E diz que não vai me deixar Ficar, sem você é ruim Me diz que vai voltar De novo pra mim, amor Aonde você está Meu pensamento Segue o seu desejo Só pra te dar E onde você parar Contigo eu estarei Só pra te dizer E eu te amo E pra sempre te amarei Amor, pare pra pensar E diz que não vai me deixar Ficar, sem você é ruim Me diz que vai voltar Voltar de novo pra mim, amor Amor, pare pra pensar E diz que não vai me deixar Ficar, sem você é ruim Me diz que vai voltar Voltar de novo pra mim, amor Mas agora eu vou trazer pra vocês O sucesso, né? Quando a gente está se sentindo desprezado A gente Que não consegue, né? Revi naquela pessoa da sua mente A gente não consegue Falar nem pra mim